Então pessoal, sem demora eu vou ensinar vocês a ganhar mais um item, mapa na descrição, vocês vão começar aqui ó Vocês vem aqui, conversam com essa pessoa aqui né, clica em yes, depois aqui Depois você vem pra cá ó, usa o shift pra correr mais rápido né Não vou tá acelerando o vídeo, nem editando, que eu creio que esse vídeo aqui não vai precisar Só seguir o caminho que eu tiver fazendo aqui galera, você vai tá chegando onde precisa, beleza? Muito simples, é fácil, se for possível deixa aquele like e se inscreve no canal, eu vou agradecer realmente de coração Então beleza galera, vindo pra cá, você continua né, vindo pra cá, você vem pra cá Aí aqui você sobe pra cima, certo ó, pula aí, certo? Muito simples, aí continua pra cá ó Continua desse lado aqui, certo? Vai pulando aí pra não travar né Aí aqui vai ter essa caverna, você vem aqui, certo? Clica aqui no cachorrinho, clica, sim, sim e beleza Depois disso, é só voltar lá no começo, certo ó, só pular aqui pra baixo Não sei se clicar pra se matar né, tipo, vai tá dando certo no caso, então eu não recomendo fazer isso, beleza? Porque pode ser que bugue e você vai ter que fazer de novo, certo? Ou nem consegue fazer né, porque esse jogo tá tão bugado, tipo Roblox né Depois galera, você vai ter que voltar lá onde você pegou a missão, muito simples e muito fácil Conversa com ela de novo, clicou aqui, e aqui, e aqui Já era, ganhou uma conquista, tá aqui, tá vendo? Eu tô clicando, mas tá bugado, mas para a sua conquista você terminou a missão, beleza? Certo? Muito simples e fácil O link do mapa tá na descrição, fez isso e ganhou o Egg, beleza? Beleza?